Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Pensar em lucro não é a pior coisa do mundo, na verdade ele é até importante para muitas coisas que acontecem hoje em dia. É com base no lucro que as empresas tentam se reinventar, lançar produtos melhores ou até tentar superar a sua concorrência para poder ganhar mais dinheiro. Isso é a forma natural do mundo, a gente tem hoje produtos, confortos e muitas coisas aí inovadoras porque as pessoas vão pensar no lucro. Porém existe um balanço, tem que ter um balanceamento entre você querer o lucro e você entregar um bom produto, senão isso daí vira uma ganância gigante. E são desses jogos que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Existem jogos que foram feitos ou algumas coisas neles foram planejadas para simplesmente pegar o dinheiro do jogador. Na cara dura, sem muito esforço e sem muita dedicação, apenas olha esse aqui, você vai ter que pagar por isso e eu vou pegar o seu dinheiro meu amigo. São esses jogos que eu vou falar aqui, nem todos os jogos aqui dessa lista são jogos ruins. Apenas as decisões de algumas empresas em relação a esses jogos foram feitas com a visão de apenas pegar o seu dinheiro sem acrescentar muito, sem se esforçar muito. É basicamente isso. Então jogos aí e algumas DLCs inclusive feitas para pegar o seu dinheiro. Antes de eu começar o vídeo, então deixa seu like, também deixa aqui nos comentários aí algum jogo que você acha que é muito ganancioso para pegar o seu dinheiro. Deixa aqui nos comentários para eu saber se tem algum jogo que eu não falei aqui. Então se inscreve no canal e vambora aqui para o nosso vídeo. Um dos primeiros que vem a minha mente é Metal Gear Survive. Depois da saída do Kojima da Konami, anunciaram Metal Gear Survive na época, um jogo totalmente fora dos moldes da franquia Metal Gear, com um foco em zumbis e uma barada muito louca, muito da bizonha, muito estranha. Isso daí gerou vários e vários haters, principalmente dos fãs da franquia. Na época que isso foi anunciado, eu lembro, meu amigo, a chuva de dislike que teve e a chuva de gente xingando isso pra caramba, hateando com muito ódio realmente no coração. E com certa razão, porque o Metal Gear Survive, ele é um jogo muito mediano, dá pra ver que ele não foi feito com tanto esforço assim. Talvez as críticas ali dos players tenham até influenciado nisso. Mas que também, com certeza, a gente consegue ver que foi um jogo feito puramente para poder pegar dinheiro em cima de fãs. Fãs aí de Metal Gear, tentar colocar o Metal Gear no nome, simplesmente pra pegar essa grana da galera. E não para por aí, porque o jogo realmente foi além da ganância e dava pra ver que justamente era pra pegar dinheiro. Porque pra você criar um novo save, além do que você já tinha, você tinha que pagar. Ah, então tinha uma micro transação pra criar um novo save pra uma nova gameplay, cara, que era um absurdo. Então, o Metal Gear Survive, com todas, sem sombra de dúvidas aí, foi aí um jogo feito simplesmente pra pegar dinheiro em cima de fã, graças ao nome do Metal Gear. E ele abre aqui nossa lista porque foi uma desgraça aqui para a humanidade. Até que o jogo, por mais mediano que ele seja, ele foi massacrado. Não adianta, é indefensável. Algumas atitudes. O clássico, classicão, né, esse classicão aqui, você pensa em ganância, jogo, pã, Star Wars Battlefront 2. Com certeza, meu amigo. Embora seja um jogo com gráficos belíssimos, a EA, né, nossa linda EA, inclusive, eu vou dar um pequeno spoiler, agora, tem mais dela nessa lista. A linda EA teve a brilhante ideia, né, de usar lootboxes meio gananciosos dentro do seu game. E meio é meio que um apelido que eu estou dando, tá? Porque, tudo bem usar lootboxes que sejam coisas que não influenciam tanto, como o próprio Overwatch faz. É um jogo online, tem que ter manutenção constante. Ok, ok. Mas, do jeito que a EA fez, levou um patamar novo de discussão de lootboxes. Teve países bloqueando lootboxes por causa dessa prática abusiva da EA, que foi muito gananciosa. Que, basicamente, no Star Wars Battlefront 2, você pode jogar com alguns personagens famosos da franquia, como o próprio Darth Vader e o Luke Skywalker. Então, esses daí eram personagens famosos que muita gente queria jogar. Porém, pra você conseguir esses personagens, demorava mais ou menos cerca de 40 horas jogando. Sim, você tinha que jogar umas 40 horas de game, pra poder conseguir dinheiro suficiente pra comprar esses personagens. E, claro, isso daí foi totalmente modificado pra ficar difícil desse jeito. Pra quê? Pra você comprar lootboxes pra tentar pegar esses personagens. Então, a gente vê que o jogo em si, a essência do jogo, foi modificada pra tornar mais difícil pra você ganhar menos dinheiro pra conseguir comprar dentro do jogo esses personagens. E, assim, recorrer às lootboxes. Isso daí foi tão bafafá na época, e todo mundo lembra disso até hoje, que impactou, inclusive, nas ações da EA. Impactou de várias formas negativas com a empresa. Foi um bagulho muito louco. Deu uma treta danada. Eu não sei hoje como se encontra o Star Wars Battlefront 2, porque eu joguei a demo dele e depois que rolou essa polêmica, eu caguei. Eu não ia dar meu dinheiro pra isso, não é mesmo? Então, se alguém joga hoje e puder falar, como tá aí nos comentários, diga aí se melhorou um pouquinho ou não. Ezra's Wrath é um jogão de hack and slash aí, do nível exagerado. Se você acha que o Dante é pica e a baioneta também, você não conhece esse personagem aqui, meu amigo. O cara soca deuses do tamanho de um planeta. O cara é um mito louco pra caramba. Muito puta vida. Porém, né, querida Capcom, na sua época aí de bronze, porque hoje ela está voltando um pouquinho a época de ouro delas, novas políticas aí, ainda bem, né? Mas aqui ela foi um pouco acima do limite. Quando você termina o jogo da Ezra Wrath, ele é meio que incompleto. Ele é meio que incompleto. E por que ele é meio incompleto, você me pergunta? Porque simplesmente você tem que pagar 7 dólares pra poder ver o final verdadeiro do jogo. Então você terminava o jogo, mas aquilo não era o final real. Estava incompleto. Você tinha que pagar pra jogar mais alguns capítulos para poder fazer o final verdadeiro. Olha que legal, 7 dólares. Aqui no Brasil, isso aí na época devia ser quase 30 reais. Você teria que pagar pra poder ver esse final, que é totalmente absurdo. E dá pra ver, né, que aqui foi feito mais ou menos um jogo lançado. Falou, vamos lançar, a gente tem que ter esse tempo pra lançar. Aí lançou um jogo. Aí falou, vamos terminar agora o jogo, já que a gente lançou. E a gente cobra por isso também. Olha que genial. Parabéns, Capcom. Tá bem que você mudou. Um jogaço aí dos terror da vida, Dead Space. E ai, meu amigo, como eu tive que usar Pampers pra jogar este game. Porém, o 3, ele falhou em vários aspectos aí, né. Principalmente, EA. Principalmente pelo fato aí dele ter algumas microtransações meio abusivas. Você precisava aí fazer upgrades nas suas armas. Esse upgrade você tinha que fazer algumas side quests que eram demoradas, né. Mas nada que resolva com um din-dinzinho pra EA, né. Você compra com o din-dinzinho ali e você consegue fazer os upgrades mais rápido. Mas tudo bem. Tudo bem não. Mas menos pior. O problema é que o Dead Space 3, ele terminava assim como o Ezra's Wrath. Meio que incompleto. E aí, né, lançaram a Awakening DLC. Que vinha surpreender isso aqui. Ela dava um final ao jogo. Uma parte extra ali pro game. O problema é que, assim como a Ezra's Wrath, se ela viesse com uma DLC, mas acrescentasse coisas novas, mecânicas novas, mais inimigos novos, áreas diferentes, não. Era tudo assets já utilizados. Então, você não tinha nada de novo. Nada. Era como se os caras terminassem o jogo, lançassem, aí pegassem as mesmas coisas que eles usaram pra fazer o Dead Space. E modelassem mais algumas fases ali com o final do jogo e a historinha. Basicamente isso. Não teve trabalho em cima de nada pra fazer esse final. Apenas foi lançado pra você ver a história verdadeira por forma de DLC. O que eu acho um verdadeiro absurdo. Mas se for fazer uma DLC, pelo menos faz direito essa bagaça, meu amigo. Pelo amor de Deus. Agora vamos voltar ao passado. Volta rebobina pra caramba aí que nós temos o jogo ET. Esse aqui clássico, já apareceu até em algumas listas aqui do canal. Mas esse aqui, com certeza, né? É um jogo que, além da grande ganância, né? Aí ali, pra farmar golds, farmar dinheiros na vida real. Esse game foi quase, né? Junto com o Pac-Man da Atari, responsável pelo crash lá bizarro dos jogos. Da época dos jogos. Quase que os jogos morreram na época, pelo menos nos Estados Unidos. Foi uma loucura aquilo ali. Mas o ET, basicamente, foi uma forma de ganância. Por quê? O filme ET estava em grande sucesso, né? O filme ET é um sucesso absurdo. Filme ótimo. E eles queriam surfar nessa onda. E pra isso, o jogo deveria ser lançado perto do Natal. Ele tinha um período pra terminar lá por setembro, mais ou menos. Pra poder tudo ser feito, impresso, etc. E aí, o jogo sair nas lojas. E aí, pra sair no Natal. Isso daí levou apenas algumas semanas de tempo pro criador fazer este game. E, como a ganância foi grande pra vender perto do Natal, conseguir surfar na onda aí do filme. O jogo foi um enorme fracasso. Ele sofreu críticas massivas. E é engraçado que vendeu bastante. Mas na época a Atari tava tão no auge, que aquilo ali foi uma venda abaixo do que eles esperavam. Eles fizeram muitas cópias de jogo mesmo. Que ficaram empoeiradas nas lojas. Muita gente devolveu o jogo, porque ele era bizarro, cheio de bugs. Isso daí mostra que a pressa em busca do Jim Jim nunca é muito bom, né? Pressa é inimiga da perfeição. E aí ia ter saído um jogo super bugado. Principalmente aquela parte dos buracos loucas lá que ele tinha. E foi uma total desgraça aí. Quase ferrando a indústria dos games, cara. Então esse aí foi um jogo bem ali feito pra pegar dinheiro mesmo da galera que tava fanática pelo filme. E trollou muita gente. Ai, ei do meu coração. Você por aqui de novo? É então, né? A gente sabe que FIFA é um jogo muito parecido. E muita gente vai falar que já é um jogo feito pra pegar dinheiro. Porque todo ano lança basicamente a mesma coisa. Sim, eu não sei como funciona esse negócio de contrato com os jogadores. Talvez seja até por isso que eles lançam todo ano. Não sei se eles tem que renovar, contrato de imagem, etc. Porém, a gente vai falar de um caso específico que foi bem um absurdo louco da vida. Que é o FIFA 13 no Wii e no PS Vita. Acontece que a versão... Olha, eu tô rindo porque é muito zoado, velho. A versão do FIFA 13 é a versão da FIFA 12. É basicamente isso. Eles pegaram o FIFA 12, mudaram algumas coisinhas, textura, roupa, etc. Adicionaram algumas coisinhas novas. Mas a base do jogo era como se alguém pegasse o jogo e fizesse um mod pra ele com os jogadores mais atualizados. Um bombapete, velho. Só que com preço de full price mesmo. Então, tinha o FIFA 12 e tinha o FIFA 13 vendido por um preço completo de jogo, completo mesmo. Pra essas duas consoles, cara. E se você for ver as comparações, o jogo é basicamente idêntico. Eles nem tentavam disfarçar muito, cara. É muito bizarro isso aí, velho. Eu acho que não fez tanto barulho porque era o Wii e PS Vita. Eram consoles menores aí. Mas, cara. Bizarro isso aí que a EA fez e ainda vendeu por preço full, né, mano? Só falasse pelo menos, ó. Não temos condição de lançar um gráfico de FIFA 13 aqui, meus amigos. Eu vou fazer uma espécie de mod upgrade. Mas a gente vai vender, sei lá, mano. Pela metade do preço. Eu acho que deveria ser de graça, né? Ou um valor simbólico. Mas a gente vende pela metade do preço aqui. Ou faz uma DLC. FIFA 12.1. Sei lá, sei que perda. E vende. Mas não. Fez isso aí. Enganou todo mundo. Vendendo jogo a full price. Bizarrão, mano. Bem, esse vídeo aqui também tem uma DLC paga. Então, pra você assistir os próximos, você vai ter que pagar uma quantia de 25 dólares, ok? E, bem, o próximo jogo aqui dali...